Queridos amigos, mais uma receitinha rápida para vocês e muito nutritiva. Eu vou ensinar para vocês a fazer um omelete. Olha, é o omelete mais nutritivo que você vai comer, tá? Muito fácil. Você vai pegar, olha, eu já tenho aqui uma colher e meia de sopa de farinha de tapioca, uma colherinha de chá de fermento, já está aqui, tá? Vou colocar quatro ovos. Eu vou colocar aqui, olha, folha de batata doce. A folha da batata doce é muito nutritiva, tem zinco, tem manganês, não joga fora não, tá? Ela é mais importante em termos nutricional do que a própria batata. Igual a folha da beterraba tem quatro vezes mais ferro do que a batata da beterraba, tá? Então, um punhado de folha de batata doce. Olha, eu vou pegar aqui, essa aqui é a folhinha da Oropronobis. Ela tem muita proteína, tem quatro vezes mais proteína do que a carne. Um punhado, então, de Oropronobis picado. Quatro tomatinhos, cereja picadinho, tá? Uma pitadinha só de orégano. Essa aqui é a moringa, ela é a fonte da juventude, é o maior alimento da terra. Ela tem mais de 90 amimoácidos, ela tem mais de 40 diframatórios naturais, mais de 40 vitaminas, tá? Então, eu vou pegar um punhado de folhas de moringa e vou dar uma rasgadinha assim, ó. Vou colocar aqui, tá? Uma colherinha de sal rosa com alho, tá? Vou pôr aqui e vou bater tudo isso aqui, ó. Deixer bem mesmo, bater, ó. Se você quiser também na sua casa aí, não tem necessidade, tá? Mas, para ficar mais nutritivo ainda, se quiser, pôr uma colher de leite de coco, tá? Aí vai ficar mais nutritivo ainda, tá? Eu tenho minha frigideira ali, ó. Já está untada. Eu untei ela com óleo de coco, tá? Mas, se você quiser usar o óleo de abacate ou untar também, com azeite também pode ser, tá? Então, já está aqui, ó. Vou esparramar bem aqui, ó. Já vão aproveitar bem mesmo, né, ó. Nosso omelete. Vou pegar uma colher aqui, pra... Deixa eu começar, deixa eu aumentar o fogo, ó. Tá? Rapidinho a gente vai começar a virar ele, tá? Tá? Ó, pra virar esse omelete, eu vou fazer o... Assim, ó. Geralmente, a gente vira com a colher, tá? Mas, aqui, eu posso fazer isso, ó. Ó. Rapidinho, tá? Já está pronto, gente, tá? O omelete também a gente não pode deixar ele ficar muito seco, né? É... Deixar ele... Mas... Se deixar muito tempo, ele vai ficar muito seco. Não fica gostoso, tá? Ó. Tá quase, tá? Mas, é muito nutritivo esse omelete, viu? Pode fazer, na sua casa. Aqui, nosso tempo é meio corridinho. E, na sua casa, tem mais tempo, né? Então, vou já desligar o fogo, tá? E vou pôr aqui, ó. Deixa eu cortar. Olha como é que ele fica. As folhas dentro, ó. Tá? Deixa eu experimentar aqui. E vou ser sincero com vocês, tá? Hum... Hum... Olha, gente. Fica maravilhoso, tá? Pode fazer na sua casa. Esse aqui é um prato. Se você comer com uma saladinha, você tá super bem alimentado, tá? Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima dica. Tchau.